A Pouco está anunciando seu novo fone de ouvido Podes. Ele promete ser uma opção do custo-benefício com design elegante composto pelas cores preto e amarelo. De acordo com a marca, ele possui um drive dinâmico de 12mm e tem suporte a Bluetooth 5.3. O acessório também promete uma autonomia total de 28 horas de uso, quando combinado com o estúdio de carregamento. Com a única carga, o fone de ouvido promete durar até cerca de 5 horas. Além disso, o carregamento rápido também está presente no acessório, ao proporcionar 110 minutos de audição para o usuário com apenas 10 minutos de carga. Ainda segundo a marca, o Pouco Podes também vem com a certificação em PX4, indicando resistência a respingo d'água. Ele possui as mesmas especificações de um Redmi Buds 4 que tive, sendo a principal diferença o preço e as opções de cores. O novo acessório já está disponível na Índia e o seu preço sugerido é de cerca de R$ 70,00 em conversão direta. Por enquanto, ainda não há informações sobre um possível lançamento aqui no Brasil. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.